Salve, queridezas! Tudo certo? Bora para mais uma super aula de redação. Sabe como argumentar, como defender sua ideia? Não? Então você está na aula certa. Eu começo a conversar contigo sobre argumentação, ou aquela parte da estrutura dissertativa, a qual chamamos de desenvolvimento, na qual você vai desenvolver os seus argumentos. Como é a organização destes parágrafos? Aliás, percebeu o plural? Eu sempre peço que você trabalhe com dois ou três parágrafos no desenvolvimento. Nem menos que dois, nem mais que três. Por quê? Porque a gente precisa defender bem as ideias. E não adianta lançar as ideias, variadas ideias, e não desenvolvê-las. Quer saber como desenvolver? Segue comigo então. Estrutura do parágrafo. Primeiro que no desenvolvimento você vai trabalhar com dois ou três parágrafos que seguirão essa estrutura. Você abre ali a argumentação com o que nós chamamos de tópico frasal. Não recordas? Vale voltar nas aulas anteriores. Mas eu já coloco para você que é o quê? Uma oração na qual você apresenta a ideia síntese, a ideia principal deste parágrafo. Tudo bem? Construiu a oração? Ponto final. Ponto final significa que você precisa agora retomar. Por isso se mais. Como é que a gente retoma? A gente retoma com o devido conectivo. Estabelecendo relações de ligação, de coesão. Teremos aula sobre? Só sobre coesão? Teremos. Beleza? Mas via de regra já vá pensando nas conexões, nas ligações. Ponto. Agora você precisa ampliar. Você precisa fundamentar esse argumento. Senão ele acaba virando uma ideia solta. É por isso que nós vamos te apresentar uma sequência de estratégias. O que seriam as tais estratégias? Afinal, são variados modos para você fazer essa argumentação ser fundamentada. Porque o tal nome desenvolvimento não é à toa. Você precisa desenvolver essas ideias. E você vai ver que através de comparações, citações, causas e consequências... Opa! Estou falando demais. É papo para depois. Porque primeiro eu quero frisar contigo o seguinte. Cada parágrafo tem uma ideia central só. Já havia falado contigo sobre isso. Mas, mais especificamente, o parágrafo do desenvolvimento vai ter uma ideia central bem previsível. Ou melhor, já planejada. Que é o que a gente já falou anteriormente, que será o A1, o A2. E se você assim desejar, o A3. O que seria isso? Argumento 1, argumento 2, obrigatórios. Argumento 3, opcional. Ah, pera lá! Da onde que surgiu isso? Surgiu do meu roteiro. Lembra que eu já pedi? Começou a redação. Você vai começar a prova de redação com leitura, chuva de ideias ou brainstorm e, posteriormente, após o filtro, o roteiro. Primeiro equívoco que a galera comete é confundir o roteiro com o brainstorm. Lembra? Roteiro, você já selecionou o que vai ser o teu A1 e o que vai ser o teu A2. Qual é o teu argumento? No roteiro, inclusive, e primeiramente, você já pensou na sua tese. E aí, pensará dois ou três argumentos para defendê-la. É muito comum que a galera confunda. Acabe usando todas aquelas ideias na construção da argumentação. Não há por aí. E é exatamente por causa deste equívoco e por causa de outros tantos que eu vou agora guardar um pouquinho esse papo sobre estratégias, pausar essa tela e buscar contigo quais são os principais equívocos e, principalmente, como solucioná-los. A partir daí, a gente já começa a trabalhar com estratégias. Pode ser? Beleza? Bora trocar de tela. Voltamos. Vou te mostrar agora os principais problemas e, principalmente, como resolvê-los. Beleza? Quando o papo é argumentar, muitas pessoas entendem que elas têm que colocar todas as informações que vierem à cabeça para mostrar conhecimento. Não é o caso. Vou até usar um exemplo retomando uma proposta que eu te passei em aulas anteriores. Se tu perceberes, a gente está fazendo um passo a passo, uma caminhada dentro da estrutura dissertativa e construindo esse texto. E aí, a gente lançou três propostas. Vou pegar uma delas. Lembra o desafio do desenvolvimento sustentável? Poxa, desenvolver e respeitar a sustentabilidade. Aí, você está lá no brainstorm, na nossa chuva de dez. Você pensa nos três R's. Reduzir, reciclar, reutilizar. Hoje, já fala-se em cinco R's. Você, de repente, pensa que desde a Constituição está lá, que tem que preservar. De repente, você pensa na criação do Ibama. Você pensa aí nesse órgão que é... Ou mesmo, vou além. Pensa até no código florestal. Você pode pensar na área da biologia e tudo que o desenvolvimento e a poluição pode refletir no meio ambiente. De repente, você pensa mais precisamente na indústria automobilística, na emissão de gases. Aí, falei em carro, você lembra de JK e esse incentivo à indústria. Você está vendo que começam a ferver ideias aí. Qual é o grande erro que muitos cometem? Ao invés de escolher alguns elementos e desenvolver tais ideias, elas vão lá e colocam tudo o que veio à cabeça. Aí, acaba virando um relatório. Perceba, a proposta pediu para que você construísse uma dissertação argumentativa e não dizia, fale tudo o que você sabe sobre. Não é o caso. Sendo assim, para não cometer mais esse erro, você vai respeitar a estrutura que eu te falei anteriormente. Vai trabalhar com o tópico frasal na primeira sentença, ligação, ponto, retoma, conectivos. O que vem depois? A nossa queridíssima expansão, ou o que a gente já falou, fundamentação das ideias. Você precisa desenvolver o argumento anteriormente mencionado no tópico frasal. Tudo bem? E aí, eu já vou ligar com o próximo exemplo, ainda mantendo a proposta desenvolvimento sustentável. Supondo que, poxa, você pensou, 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 ou melhor, ao contrário do que eu havia dito anteriormente, não veio nenhuma ideia à sua cabeça. Nada. Você só pensou que o homem está construindo, no entanto, ele não está cuidando do meio ambiente. Poxa, isso é um tanto quanto clichê, né? Ou você só pensou em reciclagem. Já que eu falei, até veio, mas você lembrou dos três R's. E aí, poxa, todo mundo vai falar que é preciso reciclar. Está pensando já na proposta de intervenção. Beleza? Aí, o que você pode lembrar aí? Poxa, eu preciso, até posso e devo falar de reciclagem. Escolhi para a minha argumentação. Mas que tal eu buscar intertextos? Eu pensar em relações que trabalhem aí com a mesma questão da reciclagem, mas que fundamentem o meu argumento. De repente, uma citação. Por que não? Ou, de repente, se eu trouxer uma outra área do conhecimento. Poxa, inserir química. Pensar em lavoseia, na natureza, nada se cria, tudo se transforma. E você relacionar com o seu texto. Opa, citação, referências. Isso é bom? Isso é excelente. Porque você vai mostrando que você tem repertório. Você melhorou aquilo que normalmente é muito raso, é um tanto quanto clichê. Tudo bem? Só a dica de sempre. Cuidado com as citações. Elas são muito bem-vindas. Quando você consegue amarrá-las, ligá-las, quando elas fazem sentido dentro do teu texto. Se não, soa os olhos do corretor como meros enfeites desconexos. Beleza? E por fim, superficialidade, ou quando a ideia fica muito solta. Gente, às vezes, é o problema que eu acabei de mencionar. As pessoas vão lá e apenas colocam, jogam, lançam a ideia, ou porque elas querem mostrar muitas ideias, ou porque elas não conseguem aprofundar. E aquilo fica ali solto, sem relação com o demais. Desconexo. Como é que a gente melhora isso? A dica de sempre é, você precisa estabelecer relações. Ou seja, se você mencionou algo, trabalhe aí com o aprofundamento dessa ideia. Um outro exemplo, que pode soar muito superficial e solto, e também um tanto quanto clichê. Vamos desenvolver, estabelecer relações, trazer intertextos. Opa! Intertextos tem cortado. Vamos lá. Seguinte. Imagina que você pensou assim, aí se cada um fizer a sua parte, o meio ambiente será salvo. Nossa! Não. Vamos melhorar. Você pode pensar, você pode trabalhar com a mesma linha de raciocínio, só que melhorá-la. Exemplo. Uma possível solução seria, se cada cidadão tomasse consciência das suas ações, estabelecendo um cuidado preciso com a natureza. Por exemplo, se diminuíssem o número de copos descartáveis utilizados, trazendo consigo canecas. Ponto. Além disso, você pensa em outras ações. Você fez o quê? Você trouxe exemplos, você especificou, sendo assim, você fortaleceu. Você pode até trazer as citações anteriores, pensando em ação e reação, né? Pensando no resultado dessa conscientização individual. Agora sim, você trabalhou com uma rede de lógica de raciocínios. Mas, poxa, a Júlia está falando aí em citação, em comparações, em estratégias. Vamos voltar para o quadro inicial? Vamos ver as estratégias? Se liga aí. Enfim, falei para você que o parágrafo do desenvolvimento se organiza como tópico frasal, mais ampliação ou fundamentação. Tópico, uma oração, ampliação e fundamentação em pelo menos duas. Duas ou três orações. Todas elas distintas e todas elas conectadas através dos conectivos. Beleza? Pessoal, como é que você pode ampliar ou fundamentar várias estratégias? Entre elas, você pode trabalhar com a relação de causa e consequência. Por que aquilo era um problema? Por que esse argumento foi apontado? Qual é a consequência disso? E aí você vai trabalhar com a organização completa. Você parte de uma premissa, de uma ideia primeira. Você desenvolve lógica e você conclui ali a sua abordagem. Imagina, já falei para você em momentos anteriores, que cada parágrafo daquele é uma mini dissertação. Com introdução, desenvolvimento, conclusão. Introdução, tópico frasal. Desenvolvimento, aqui ó, uma dessas estratégias. E conclusão, é quando você reafirma a ideia central, ou seja, o tópico frasal, o argumento, ou até mesmo quando você reforça a ideia central, não só do parágrafo, mas do texto inteiro. Aquela qual chamamos de tese. Beleza? Vamos seguir o mesmo raciocínio para toda e qualquer ampliação ou fundamentação, que pode ser causa e consequência. Pode trabalhar com exemplos, pode usar um dado estatístico, inclusive a gente viu que algumas redações até pegam algum ou outro número do texto de apoio. O que mais? Pode ser uma citação de autoridade, certo? Ou aí um argumento que você leu no livro, cuja ideia central corrobora, colabora. Com a tua fundamentação. Pode trabalhar com pequenas, breves narrativas, tudo bem? Que façam alusão, que ilustrem o tema. Ok? Lembrando sempre, se você trabalha com uma ilustração, às vezes, você vai trazer o quê? Uma referência de cultura, um livro. Isso é uma ilustração. Se você trabalha com uma narrativa que tem um embasamento na realidade, você vai trazer aí, de repente, um fato midiático. Tudo bem? Ambas servem. Só tomar cuidado para não se exceder no número de linhas enquanto estiver narrando. Ok? Também pode trabalhar com alguma alusão histórica, alguma referência ao passado. Da mesma forma, pode trabalhar com comparações. Comparações de época, comparações de cultura, comparações de diversos níveis sociais, de gênero, etc. Ou seja, você tem variadas formas de literalmente desenvolver o seu argumento. É possível que você esteja até pensando, mas, poxa, isso aqui não parece ter relação, inclusive, com as formas de contextualizar. Lá na introdução, de fato, algumas são aí muito semelhantes, muito próximas. E o que eu digo para vocês? Se você abrir o seu texto com uma contextualização histórica, procure usar uma outra estratégia que não é histórica ao longo do desenvolvimento. A ideia é sempre trabalhar com diferentes áreas, tudo bem? Diferentes áreas culturais. Porque isso aí enriquece o seu repertório. Show de bola? Um beijo e até a próxima.